e aí camboide youtube tranquilo aí ó troquei minha r1 em duas motos r1 está ali já se despedindo e troquei aqui ó numa sabre aqui na next rider vamos lá o cara doido trocou a moto uma moto daquela nono na trocou a moto daquela nono a moto dessa velha e aí tem outros projetos aí andando meu irmão relaxa e a outra moto vai ser surpresa também para mostrar para vocês e aí e aí Vai ser uma surpresa Que é o seguinte bicho Eu precisava de uma moto Como essa Porque Aqui é Flórida Você precisa de uma moto Tranquila Entendeu pra andar Então Essa moto aqui pra mim foi um achado Muito boa Dá pra andar com a esposa Dá pra Dá pra brincar E dá pra conversar com vocês Sem Tranquilamente Não vou fazer Nada nela Porque a moto tá pronta Originalzinha Bonita Tá prontinha 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 Só limpar Tô acostumado a passar marcha No quick shift Tô procurando o quick shift Aqui direto É doido E aí Muito boa Muito boa, muito boa Isso aqui é uma Honda Sabre Muito legal Gostei Andar com ela Sem capacete Só curtindo Muito boa Mantela Original, talvez eu troque o guidom Mas esse guidom aqui tá a primeira de luxo Retrovisor também original Tá toda boa Essa moto aqui não tem que fazer nada Tá muito nova 2.800 milhas 2.800 milhas Multiplica aí por 2 rapidinho Entendeu É o que ela tem em quilômetro É 1.6 Pra multiplicar Pra ser exato Então tá aí Nova aquisição Pra família L337 Muito acelerada Vou ter que dar um jeitinho aqui Pra desacelerar mais Tá gravando Muito boa a moto Macia de dirigir E é isso Vídeos 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 Indo pro canal Não é o que vocês querem Com novidade Então bora ter novidade aí no canal Nossa 300 Uns É 300 da Chrysler Só que RT Sai de segunda Será que Acostumado Não é? da atenção zinha nesse freio aqui não é freio de moto abs tem que se ligar um pouquinho tem freio os dois e aí aqui eu posso andar com as meninas larissa giovanna agora é um virginia se ela quiser né porque é meio complicado a menina vão poder andar comigo agora tem que comprar capacete para elas bom galera só para mostrar aqui um pouquinho da da bike depois eu faço vídeos mostrando os detalhes com ela parada e conversando com vocês já tô chegando perto de casa e não quero mostrar meu endereço beleza então fica aquele abraço são vídeos curtos agora sem ser vídeo longo demais fica chato pra vocês estarem assistindo tranquilo e é isso aí fiquem com deus aquele abraço é mais valeu galera